Vamos passar então para essa análise inicial do Luciano, acho que ele também pode contribuir com essas informações. Nós temos ainda algum trabalho do Corpo de Bombeiros de procurar vítimas, pessoas desaparecidas. Como é que está a situação do trabalho do Corpo de Bombeiros neste momento, Major? Novamente, uma boa tarde a todos. A nossa situação agora na região é de levar assistência às pessoas que estavam isoladas, né? Desde terça-feira estamos trabalhando em conjunto com os demais órgãos da Defesa Social, Polícia Militar, Polícia Ambiental e também com os órgãos da Defesa Civil. E as ações de busca e salvamento foram empreendidas nos dias de quarta, quinta até sexta-feira. Então, nós acessamos as comunidades que estavam isoladas, fazemos a busca e a retirada de pessoas que estavam em locais de grande risco, tendo em vista que havia ainda barragens que poderiam se romper naquela região. Desde sábado, ontem e hoje, já estamos empreendendo já a ação de assistência, tendo em vista que nós conseguimos acessar quase todas as comunidades agora por terra. Até na sexta-feira, somente por helicóptero. Então, nesse momento, temos 27 bombeiros militares no local, trabalhando em várias localidades, já agora trabalhando em levar a assistência. Quer dizer, nós estamos levando água, cestas básicas, colchões, as comunidades, juntamente também com a SEDEC, a Polícia Militar, né? E apoiando as ações da Copasa, da Semig, para restabelecer água potável e energia a todas as localidades. Muitas localidades estão sem energia e sem água desde quarta-feira. E nesse momento, já está sendo estabelecida. Então, se o tempo, clima, não houver nenhuma mudança, não houver nenhuma chuva torrencial para esses dias, a gente entende que a normalidade de estradas, acesso, água, luz, vai se normalizar dentro desse parâmetro de chuvas que houveram no local. Logicamente, temos uma gama muito grande de pessoas desalojadas e desabrigadas, pessoas que perderam casas, pessoas que perderam seus bens materiais, mas, em relação a óbitos, foram somente registrados um óbito na cidade de Pescador. No caso, foi um soterramento de uma criança. É o único óbito na região registrado. Nos demais locais, nós temos somente as situações agora de assistência às famílias. A tenente já voltou, já voltou a tenente Coronel Graciele. Eu queria um balanço seu sobre a situação atual. São quantas cidades que estão numa situação ainda de emergência, não sei se foi decretada, inclusive, a situação de emergência, em quantas cidades e quantas pessoas desalojadas em Minas Gerais por causa das chuvas, tenente? Bom, esses números, eles são muito dinâmicos, né? À medida que vai se passando o tempo, eles tendem a ser aí cada vez mais fáceis de serem consolidados pelas coordenadorias municipais de proteção e defesa civil. O balanço completo, ele se encontra lá, desde o início do período chuvoso até agora, dentro do nosso site do Gabinete Militar do Governador, e também que mostra as ações da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. Eu acompanhei aqui o Luciano, falando aí sobre as questões. É muito importante salientar, nós não temos mais nenhuma cidade debaixo d'água. Essas imagens aí não são daqui do Vale do Jequitiunha, não expressam a situação que está aqui hoje atualmente. As cidades estão no período agora de fazer a limpeza, o restabelecimento desses serviços essenciais. A maioria delas já está com água e luz funcionando, as águas já chegam até as caixas d'águas das famílias, nas suas casas, né? E esses serviços, eles estão sendo feitos através dessa força-tarefa que foi montada pelo governo do Estado. Montamos inicialmente um gabinete de crises, que ele funcionou lá na cidade de Águas Formosas. Quando essa situação de lá, daqueles municípios circunvizinhos, esteve mais normalizada, nós partimos para Almenara, onde estamos agora, aqui nesse momento, que fica mais próximo da nossa cidade, que é hoje um ponto focal importante para nós, que é a cidade de Palmópolis. Lá em Palmópolis existe o distrito de 2 de abril, e nesse distrito 80% da energia elétrica já foi restabelecida, e a Copasa está envidando esforços no sentido de consertar a doutora que foi rompida, a bomba foi levada com a força das águas, e eles estão se mobilizando nesse sentido. Nestes primeiros momentos está sendo dada toda a ajuda humanitária, todo levado aos mantimentos, água. A própria Copasa tem encaminhado para o local copos de água mineral. Hoje o Pegasus, que é a nossa aeronave da Polícia Militar, está ajudando nesse traslado, para que esses distritos que são de 2 de abril e de Jeribá possam recepcionar esses materiais aí, esses insumos, na verdade. E as aeronaves que estavam aqui à disposição, elas foram utilizadas aí para fazer, além desse transporte de ajuda humanitária para esses distritos que se encontravam ilhados, porque algumas pontes romperam, alguns trechos da estrada houve deslizamentos, e a concentração dos esforços do DER em conjunto com as secretarias de obras das prefeituras está voltado para o restabelecimento desses acessos, fazendo com que as pessoas possam ter mais mobilidade e os distritos não fiquem ilhados. Além das aeronaves auxiliarem no transporte desses técnicos, que estão auxiliando no restabelecimento de todos esses serviços, ela também, tanto o Arcanjo do Corpo de Bombeiros, quanto o Pegasus da Polícia Militar, auxiliaram no transporte de pessoas com necessidades especiais, que estavam nesses distritos e às vezes precisavam fazer uma hemodiálise, às vezes precisavam ter algum, na verdade, outro tipo de acompanhamento médico, grávidas no último mês de gestação. Então, houve toda essa mobilização, no sentido de que todos os esforços dessa força-tarefa pudessem ser direcionados e alocados nos locais para trazer mais tranquilidade para as pessoas. Agora, a aeronave Pegasus partiu daqui do aeroporto de Almenara, levando, inclusive, um técnico da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de Minas Gerais, o regional daqui de Almenara, foi para lá para entender como está essa situação das pessoas nos abrigos, dessas pessoas que estão lá com as suas casas, fora das suas casas, né? Então, vamos lá.